E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que estamos falando é sobre a equação do primeiro grau. Vídeo aula de número 73. Agora a gente vai resolver esse exercício de número 3. Resolvendo a equação x menos 4 sobre 3 mais x menos 1 sobre 2 igual a 4, obtemos para o valor de x, letra A 8, letra B 7, letra C 6, letra D 5 ou letra E 4. Vamos lá? Então, peguei aqui a equação, tá? Aonde não tem denominador, coloquei 1 aqui nesse caso. No 4 eu coloquei denominador 1. Então ficou assim, tá bom? Apareceu frações, tá? Nesse caso, o que você tem que fazer? Tirar o MMC. O MMC de 3 e 2 vai ser igual a 6, tranquilo? Tirando o MMC, o que você tem que fazer agora? 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 1, 6. Tranquilo? Então, continuaremos aí. Aqui, ó. Só repetir aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar 2 que multiplica x menos 4, 3 que multiplica x menos 1, tá? E 6 que multiplica 4, que vai dar 24. Todo mundo aqui sobre 6, aqui também sobre 6. Beleza? Que é o MMC. Nesse caso, basta fazer o quê? Simplificar os denominadores. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó. 2 que multiplica x menos 4, mais 3 que multiplica x menos 1, igual a 24. E nós iremos fazer aqui? Aplicar a distributiva. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. 2 que multiplica x, 2x. 2 que multiplica menos 4, vai ficar menos 8. 3 que multiplica x, vai ficar 3x. 3 que multiplica menos 1, menos 3. Isso igual a 24. Tranquilo? Então, nesse caso, ó. 2x mais 3x, 5x. Menos 8, menos 3, menos 11. Igual a 24. Beleza? Bom, agora a gente vai passar para o outro lado. Com sinal contrário. Beleza? Tá? Vamos continuar aqui. Tá? Então, só repetir aqui. 5x menos 11, igual a 24. O que nós fizemos? Passamos o menos 11 para o outro lado, com sinal contrário. Então, vai ficar assim, ó. 5x igual a 24, mais 11. Beleza? Nesse caso, vai ficar 5x igual a 35. O 5 está multiplicando, avançando para o outro lado. Fazendo o quê? Dividindo. Então, nesse caso, vai ficar x igual a 35 sobre 5. 35 dividido por 5, 7. Então, a alternativa certa é a letra B. Tranquilo? Bem fácil. Bem fácil. Beleza? Então, nós vamos trabalhar com problemas envolvendo a equação do primeiro grau. exercício de número 1. 3 amigos sentaram-se à mesa de um bar para conversar, quando então possuíam todos o mesmo número de cigarros. Após certo tempo, o primeiro deles fumou dois cigarros. O segundo fumou quatro cigarros. O terceiro fumou oito. Ficando todos juntos com 43 cigarros. Quantos cigarros cada um possuía no início? Então, vamos lá? Os amigos. Primeiro, segundo e terceiro amigo. Antes de fumar o cigarro e depois de fumar o cigarro. Antes de fumar, todos possuíam a mesma quantidade de cigarro. Então, primeiro, como a gente não sabe, o primeiro fumou oito, tinha x cigarros. O segundo tinha x. E o terceiro também tinha x. Depois, o que aconteceu? Após certo tempo, o primeiro deles fumou dois cigarros. Se fumou dois, ele perdeu dois. Então, nesse caso, ele ficou com x menos dois. Tá? O segundo fumou quatro cigarros. Então, nesse caso, se ele fumou quatro, ele perdeu quatro. Então, nesse caso, ele ficou x menos quatro. Beleza? E o terceiro fumou oito. Se ele fumou oito, ele perdeu o oito. Então, nesse caso, ele ficou com x menos oito. Tranquilo? Tá? Bora de continuar. Bom? Aqui, ó. O que que acontece? Voltando aqui rapidinho, para você analisar. Ficando todos juntos com quarenta e três cigarros. Então, eu somar esses três etapas aqui, ó. x menos dois, x menos dois, x menos quatro, x menos oito. Vai ter que dar quanto? Quarenta e três. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Tá? E nós montamos a equação. x menos dois, mais x menos quatro, mais x menos oito. Igual a quarenta e três. Dá para a gente reduzir os termos semelhantes, tá? Então, vai ficar assim, ó. x mais x mais x vai dar três x. Menos dois, menos quatro, menos oito. Vai dar menos quatorze. Isso igual a quarenta e três. Tranquilo? Esse caso vai ficar três x igual a quarenta e três mais quatorze. Que eu passei aqui, ó. Para o outro lado, tá? Trocando o sinal. Esse caso vai ficar três x igual a cinquenta e sete. Tranquilo? Bom, três está multiplicando. Vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, esse cara vai ficar x igual a cinquenta e sete sobre três. Tranquilo? Cinquenta e sete dividido por três vai dar dezenove. Então, a resposta aí. Eles possuíam, tá? Dezenove cigarros cada um. Tranquilo? Que foi essa a pergunta lá no início. Beleza? Deu para entender? Deu para entender a montagem? Vamos continuar com o exercício de número dois, tá? Vamos lá. Antônio e Pedro têm juntos 73 figurinhas. Sabendo-se que o número de figurinhas de Antônio excede o de Pedro em 17 unidades, determine o número de figurinhas de Antônio. Tranquilo? Então, vamos lá. Antônio e Pedro. Antônio e as figurinhas. Pedro. Se ele falou aqui, Antônio excede o de Pedro em 17 unidades. Então, o número de figurinhas de Antônio depende de quem? Depende de Pedro. Só que você não sabe quantas figurinhas de Pedro tem. Pedro tem. Então, chamei de X. Beleza? Aí ele fala assim, Antônio excede ao de Pedro em 17 unidades. Essa palavra excede quer dizer mais. Então, Antônio tem 17 figurinhas a mais que Pedro. Então, vamos colocar aqui. X mais 17. Beleza? Bom, lá no iniciado tem assim. Lá no início, volta aqui. Antônio e Pedro têm juntos 73 figurinhas. Se eu pegar a quantidade de figurinhas de Pedro, a quantidade de figurinhas de Antônio vai ter que dar quanto? 73. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui. X mais 17 mais X igual a 73. x mais 17 igual a 73. Beleza? 17 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 2X igual a 73 menos 17. 2X igual a 56. x vai ser igual a 56 sobre 2. Beleza? Continuação aí. 56 dividido por 2. 20 e 8. Se ele quer saber a quantidade de figurinhas de Antônio, Antônio vai ser o quê? 28 mais 17. Tranquilo? Logo, Antônio vai ter quantas figurinhas? 45 figurinhas. Tranquilo? Deu a prender? Perceba que você me monta uma tabelinha para você colocar os dados importantes do enunciado. Perceba que eu vou fazer isso continuamente. Espero que você tenha entendido esses dois primeiros problemas. E na próxima aula nós continuaremos. Te aguardo. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.